Música E aí Luiz, como é que é? C com O? Co G com A? Já T com E? T Como é que ficou? Pasta de dentro, T Mãe Mãe Ô seu besta Palhaço Brincadeira boba Eu quero dizer que quem come Carne gorda A carne gorda não deixa a pessoa ficar zébia Ah é, por quê? Porque morre antes Música 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 Oi Mãe Mãe Manda um alô para as meninas do grupo aí Manda tomar no set do c*** Hoje é que eu sou lá e eu estou aqui Manda para o c*** E agora será que a vida vai sozinha no local Se sabia de tudo se vira companhia Música 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 Ai que desgraça Joga a bola rapaz Vamos aí Vamos lá tomar minha desgraça Paz Desgraça Desgraça Paz Desgraça Paz Desgraça Paz 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 Vamos ver É dois reais Ai papai Olha o carro do Danone Aí tem dois Você é analfabeto Sabe quanta não? Sabe o que é uma bandeja não? Tome no meio Poxa Não é assim não Poxa Pera aí Chapa de burra Paz 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 Pronto agora Que menino empurrido A p*** Isso Não queima é Olha o carro do Danone É Música 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 da Tazana, aí a Dama de Vermelho, e como eu estou feliz, quero demonstrar pra vocês toda a potência dessa moto, que é um tesão, é uma loucura. Ele não está dando a lei do futebol, carrinho por trás, é cartão amarelo, e ele não está dando? Olha só um pouquinho, ó filha de uma p***, tu não rouba meu Brasil, que eu vou te cagar, pau, juiz corno, cor não, tua pita direita, essa merda, é eu filha de uma p***. Você é bobo que tem zumbi? O que é? Ai, mentiu, olha, cara, eu sou muito bobo, vai buscar agora, mas eu moramos bem. E aí 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 Opa, me dá cinquenta real. Quarenta real? Que que cê quer com trinta real? Esse vídeo já tá bom. Vou te dar dez e cê dá cinco pro seu irmão. Ó. Ô, manhinha. Pera cá. Feliz dia da irmão. Abra aí. Abra aí, quero ver. Mas a senhora vai gostar do presente. Misericórdia. E aí? Que que a senhora achou do seu presente? Gostei, né? Fazer o que? Se você não tinha isso, tem que ter isso mesmo. Não. O Brasil que eu quero é que não dê vontade de fazer cocô antes de chegar no serviço. Que a vontade espera chegar lá porque é triste. Só Deus sabe, meu Deus, como é que eu tô trancando. Ó, ainda falta um pedaço bão e o negócio tá feio. Jesus, por que que eu não caguei na casa da vizinha? Então é esse o Brasil que eu quero. Que o cocô espera, meu Deus. Que é triste. Vontade de fazer cocô. E você tá andando, correndo. Ainda tem morro, tá vendo? E eu não consigo, Jesus. Deus me livre se eu cagar na calça. Tchau, tchau.